Para todos é um programa de inclusão de pessoas com deficiência e o objetivo é, além de atrair, reter profissionais com deficiência, é trabalhar mesmo a diversidade como uma forma de crescimento aqui na Citrosuco. Nós acreditamos na inclusão e na diversidade como forma de crescimento e que isso sim transforma o ambiente organizacional. A partir do programa Para Todos, que conta com o apoio do Instituto Botolentim, parcerias estão sendo fortalecidas com entidades de Matão em São Paulo e os funcionários com algum tipo de deficiência contam com um suporte ainda maior desde a entrevista até a rotina do dia a dia de trabalho. Ótimo, muito bom. Na entrevista tinha intérprete. Foi fácil. Eu também podia perguntar, usar o computador, o WhatsApp. Aprendi rápido. Foi muito bom. E tem que ter cadeirantes, surdos, deficientes trabalhando juntos na fábrica. Dentro da fábrica somos todos iguais. Hoje começa a olhar para 2030, para 2040, como é que vai ser esse mundo? E como é que nós podemos impactar esse mundo de forma diferente? E o programa Para Todos nos traz muito isso. É de olhar o próximo, de olhar as sensibilidades e de tentar fazer a diferença.